Vem pra rua, 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 é a maior arquivancada do Brasil. Atenção Capivari e região, aqui é o Fábio Luciano, sou administrador do grupo O Capivariano. Eu estou aqui para convidá-los para um novo compromisso no dia 12 de abril, às 14 horas, na Praça Central de Capivari. Se dia 15 foi bom, dia 12 será melhor ainda, pois o gigante acordou. Conto com a presença de todos, vem pra rua, vem.